Fala galera, a gente vai fazer a provinha da ESA 2017, prova ocorre o mês que vem. É, a gente já está em agosto, está pertinho, parece não. A equipe Soluciona traz para vocês o aulão presencial ESA, com matemática e geografia. Vai ocorrer no dia 27, um domingo, o dia inteiro estudando com a gente. E você que está se preparando, não pode perder, pessoal. A matemática é comigo, o professor Paulo Pereira, que você já conhece aqui no canal. E geografia com o professor Paulo Henrique, mais conhecido como Netinho. Se eu vou botar, claro que eu vou botar. Foi a foto que ele mandou, velho. Ele acha que está bonito, não é uma foto? Eu vou botar essa foto, parece assim, não manda foto, tal. Manda uma foto maneira, uma foto bonita. Para eu divulgar. Ele mandou essa, cara. Tanto eu, quanto o professor Paulo Henrique, a gente já trabalha na ESA aí, com cursos para a ESA, nos melhores cursos aqui do Rio de Janeiro. A gente conhece a prova de cabarrado. E eu tenho certeza que as dicas que nós vamos passar para vocês lá nesse domingo vão ser realmente valiosas para que você conquiste a sua vaga. Então, se você quer realmente aumentar as suas chances, dar um plus na sua preparação, não deixe de se inscrever. A descrição é feita pelo nosso site, www.equipesoluciona.com. O link está aqui na descrição. É só clicar lá para encher um formulário pequenininho que a gente fala com você confirmando a sua vaga. Mas, ó, são apenas 30 vagas. Acaba muito rápido. Então, se você quer ter essa oportunidade de estudar com a gente, se inscreve aí. Não perde tempo, beleza? Tamo junto. Um abração e rumo a ESA, hein?